Olá pessoal, sejam bem-vindos ao trilionésimo duelo, The Third Thousand Duel, e é o seguinte, o jogo está em português agora, então, eu não sei se já estava antes, eu acho que não, porque quando eu fui ver estava em inglês, aí parece que adicionaram a famosa localizações, e este cara não estava aqui, então vamos falar com ele, e falaram, ó, a estátua está a reagir, português, Portugal, né, algo assim não acontece há muito tempo, perguntar quem ele é, eu, os nomes não são importantes neste lugar, digamos que eu sou um pioneiro, sim, podes chamar-me isso, é, pelo menos dá para entender, né, Sobre a memória perdida, ah, a tua memória perdida, eu já vi outros como tu, antes, nem vale a pena tentares recuperar a tua memória, estou a dizer que não deves torturar-te desta maneira, há feridas que só o tempo pode ajudar a sarar, é, eu não sei se agora é português ou é sulista, mas tudo bem, Esta gruta está cheia de gemas azuis, vem aqui à procura dos materiais de que precisam para alquimia, não, estou brincando, vivo numa torre de uma era desconhecida, vendo materiais de que os viajantes como tu precisam, ah, e aí, não posso comprar nada não? Bom, tudo bem, nós estávamos numa parte que tem um longo caminho a ser perseguido, E foi meio chato, né, foi meio chato, a skill of recovery, a skill of recovery, então, foi meio chato porque é o seguinte, eu nem lembro mais de como jogo isso aqui, não, pera, pera aí, deixa eu ver uma coisa, tinha um poder aqui? Tá, 4 não são o suficiente, o que eu vou fazer? Essa parte que nós fomos, nós chegamos até aqui longe, lembra que tinha uma parte de uma plataforma? Qual é o mapa mesmo? Aqui, então, nós fomos até que longe aqui, né, ah tá, então, nós fomos até que longe aqui, infelizmente não tinha um checkpoint e morremos, não é tão fácil assim porque os monstros estão muito fortes, Então, o que eu vou fazer? É, eu vou chegar até lá, é, não tenho nem dinheiro pra poder subir de nível, né, eu vou chegar até, ah, ali ó, 10 magias, vou chegar até lá e depois a gente volta, tá, então, só um momentinho Olha só, é, desde quando eu joguei, o jogo teve algumas boas atualizações, tipo umas, umas 8, e não é por nada não, mas eu me lembro nisso aqui, que estava difícil, nós levávamos um ou dois hits e a gente morria E... não tá mais acontecendo isso, não estou reclamando, não estou reclamando, mas não tá mais acontecendo, não Eu não lembro o que que esse cara faz Oh, o que que é isso aqui? É bom É, parece que, né, esse aqui pelo menos é um pouco mais forte, não? E como é que eu curo? Ok, a escritura violeta me cura Então, é, eu acho que eles, é, diminuiu um pouquinho, não, era pra se acachar Então, tá vendo isso aqui? Esse cara, esse esqueleto aqui mesmo, ele dava muito dano Eu acho que nessas atualizações, o desenvolvedor, ele foi dando o famoso tweak, né, foi melhorando o jogo de uma maneira que não fique tão OP logo no início Porque essa parte aqui, eu me lembro muito bem que foi bem difícil Foi bem difícil essa parte aqui Ok Não! Tá É, 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 é Eu queria, aliás, eu tô ganhando achievements que eu não estava ganhando Ganhando Então, provavelmente adicionou achievements, corrigiu alguns bugs É, realmente fez algumas coisas, muito provavelmente, né Tá, então esse mercador é um mercador que não vende Tá, então eu já volto, tá, só um momentinho Olha só Mudou tanto que, olha isso aqui Não estava assim, eu me lembro que não era assim Olha isso aqui Tá muito forte, tá muito forte, machado Duas porradas tão matando os bichinhos Uma porrada tá matando isso aqui Esse aqui, ó, você esmaga ele com dois hits Se eu não me engano ele dava até três hits Mas, nossa senhora, tá muito forte Ótimo Isso é legal, porque, né, houveram modificações aí que vão deixar o jogo melhor Isso é muito legal E... Ah, já temos 715 Também não sei se estamos ganhando mais do que antes Ah, sim, o velho truque O velho truque Tá, então, peraí Eu esqueci disso Então, mas nós Mais ou menos nós chegamos aqui Que é a porta do puzzle Certo Lá pra frente nós não conseguimos abrir Os mortos sussurram Acertei na cor do cogumelo Não Tá Eu acho que não é ali Eu acho que não é pra lá Nós vamos ter que fazer esse caminho aqui Ó, pra lá não tem como Deixa eu ver uma coisa Pessoal, só um momentinho Beleza, voltei Então, o que que era aqui? Eu não lembro Ó, esse ataque é muito forte Eu acho que não tem possibilidade De fazermos nada aqui Eu não lembro ao certo O que que é aqui Eu acho que era uma porta, né? Ô, ô, ô O que que é isso aqui? Não, 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 não É, é, é cura Pera Ah, você pode destruir o projétil dele Não, esse bicho aqui Tirou a minha vida inteira, cara Ótimo Não necessariamente precisava ter ido lá Mas, tudo bem Mas, tudo bem Aqui nós estávamos com pouquíssima vida Ótimo Ótimo Aqui nós voltamos Mas não tem por que voltar Porque pra lá já Já não tinha mais nada Opa Anel dogrado Um anel dogrado Aumento Usá-lo aumenta ligeiramente a tua defesa Eu equipei Eu equipei Eu equipei Eu equipei Só que assim Seria extremamente interessante um save Seria Muito Opa O que é isso aqui? Podes equipar ou alterar ocultos A partir do ecrã de equipamento Existe uma grande variedade de ocultos Para descobrires ao explorar o mundo Podes realizar uma encarnação do oculto Consumindo a devoção do oculto Rezar numa estátua de pedra Repõe a tua devoção ao oculto Ah, então Na verdade isso aqui já é o tutorial, né De novo Dispara pra frente Dispara uma maldição negra Que penetra os inimigos à sua frente Ah, aí O número de escritura violeta transportada aumentou Aí Aí, memórias de um item Guardar Que é salvar, né Então, o bom É que hoje em dia É muito É muito difícil nós vermos português de Portugal Porque O Brasil Ele Ele importa Muito mais jogos Que os outros Que português de Portugal, né Que Portugal, na verdade Então, hoje O português Ele é brasileiro Entendeu? Isso que eu falo Que é bem legal Assim, de novo É aquele velho papo Filha, não Mas vai vir aqui Na nossa época Mais antiga Deixa eu me curar Porque eu tomei muito hit Na nossa época Assim, o pessoal dos anos 90 É Ainda como os jogos eram Basicamente 99,9% Porque tinha algumas áreas Exceções Em português Né Como os jogos eram Basicamente todos em inglês Além de nós Aprendermos inglês É Nós não Nós tínhamos que nos virar, né Hoje em dia Cara A maioria tem português, cara Eu esqueci de agachar Então, pô Aí eu vejo Por exemplo Um jogo em português Tá bom A dublagem Às vezes não é lá Essas coisas Mas eu vejo um jogo Em português O pessoal fica jogando Em inglês, cara Claro que cada um Tem o seu gosto E tal, mas Ó, meu amigo É Você sabe o quanto Foi difícil Pra gente conseguir chegar Onde nós estamos, cara É complicado, velho Complicado Complicado E eu acho muito legal Eu sempre experimento Todas as As dublagens Em português Por que, querendo ou não Eu quero ver Às vezes nós temos Estúdios incríveis E maravilhosos Que nem a Blizzard Que a Blizzard Pelo amor de Deus As dublagens da Blizzard É tipo Do Ah, só mentir, gente Ah, pronto Eu falei que eu tô gripado? Não, é que essa seria Eu fecho a porta aqui Pra gravar E essa seria ficar miando Então, beleza Então, nós temos Estúdios maravilhosos Que nem a Blizzard Que basicamente A Blizzard é É profissional Não tem nem como Falar mal da Blizzard É É Né E temos os mais amadores Mas mesmo assim É legal você ver Algumas dublagens, cara É bem legal Bem legal Oh Você viu como é difícil Também, né Que haja alguns golpes Aqui Mas enfim Isso é muito importante Que hoje os jogos Tenham Português Tenham, né O Português Brasil Tá Porque Isso mostra Um valor de mercado Incrível Incrível Só falta A gente exportar Mais jogos, né Só isso Que falta, né Aí Mas também Não é um negócio assim Ah, não é porque Nós não queremos Exportar jogos É É Assim O Brasil tem que levar Jogos um pouco Mais a sério, né É como eu disse Tudo isso É uma questão De influência É De novo É um assunto Que, por exemplo Você volta E você joga Numa Como é que eu posso dizer Por exemplo Vamos lá Vamos dizer que Não tem tantos Engenheiros Assim Certo Beleza Não tem tantos Engenheiros Assim O problema é o que? Da sociedade? Não O problema não é Da sociedade Você não pode Especialmente falar assim Ah, não tem uma profissão Não tem bastante Dessa profissão Porque É É Porque falta oportunidade É Não Não tem bastante Dessa profissão Porque não tem pessoas Querendo essa profissão Quando existe Uma demanda muito grande Por essa profissão A pessoa vai atrás Ah, mas é muito exigente É Tem que ser exigente É que nem pilotar uma aeronave Você não vai pegar qualquer um Pra pilotar uma aeronave São pessoas Né Onde que eu quero chegar nisso? Os jogos são a mesma coisa Hoje em dia Lógico que nós temos mais jovens Que se importam com jogos E Ah, eu quero fazer jogos Ao mesmo tempo Quando você desenvolve Essa vontade Na Na infância Hoje em dia É mais fácil Você Hoje em dia Quem nasce Quem nasceu depois dos anos 2000 Sei lá 2005 Mais ou menos É mais fácil desenvolver Essa vontade Né É Quem nasceu Nessa época Aqui é um boss Eu não vou agora É uma aranha Tá É É mais fácil É Conseguir É Esse objetivo Porque nós temos mais vias Temos internet Temos uma porrada de coisa Uma porrada de coisa Que vai É sério? Que vai permitir que você Estude Que você Vá pra aquela área E você possa criar um jogo Porém Onde que bate Eu continuo batendo nessa tecla E eu tenho certeza Mas certeza Que influencia Se você Julga algo Como Piada Você continuará Pensando que isso é uma piada Então O que que eu sempre digo pra vocês Hoje no Brasil O jogo Ele é o que? Ele é visto como Zoeira Ah não Mas tem muita gente Que acha Jogo sério Tudo bem Tudo bem Eu entendo Que óbvio Que tem muita gente Que acha jogo sério E tal Só que mesmo assim O problema hoje É que você tem Muita Influência Negativa Em cima dos jogos Então hoje Você não preza Os nossos Vendedores De jogos A maioria É Tô falando por parte do Brasil É Os nossos vendedores De jogos Não vendem os jogos E E sabe por que Que você pode jogar Sabe por que Que eu recebi Esse produto De graça Eu recebi Esse jogo De graça Pra eu jogar Pra eu aproveitar Não Pra eu trazer Pra vocês Isso é Marketing Então aqui Nós focamos O jogo E quem traz O jogo Sou eu Eu não me vendo Eu vendo O jogo Eu sou tipo O apresentador Deste produto Então Estou apresentando Não Não Assim Né Hoje Não é Assim Se você Parar Pra pensar E analisar O jeito Que estão As coisas Você não Vende O jogo Você se Vende Entendeu Então Quando você Se vende Você também Tem o certo Carisma E aquele carisma Infelizmente Da comunidade Brasileira Hoje Mainstream É tóxica Eu já disse Que eu falei Isso várias Vezes Em discordes De desenvolvedores Internacionais Ou seja Desenvolvedores Aqui na BR Em Comunidades De Youtubers E eles Concordam A comunidade brasileira É tóxica É tóxica Eu falo É assim 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 Os caras Vão ver Lá E é verdade Não tem Não tem Uma profissionalização Não tem Uma técnica Ali Pouquíssimos São técnicos Pouquíssimos Tem gente Que eu não gosto Que é técnico Mas é conhecido Agora a maioria Não É Oh Eu sou um palhaço Aqui Eu estou trazendo Pra vocês Isso aqui Mas você não está aqui Pra ver o jogo Você está aqui Para me ver Por mais que tem Algumas pessoas Que vejam o jogo São pouquíssimos Então Desde criança Você é influenciado A ver isso Apenas como Não Não só uma diversão Mas como Algo De besteira Algo de brincadeira Um brinquedo Um brinquedo E não como algo Que você pode se dedicar O jogo Hoje fala assim É pra se divertir É pra se divertir Mas é uma coisa séria Você Pensa tanto Que isso é pra diversão Que você acaba Vendo que isso aqui É sério E quando você Não leva isso a sério Você não vai querer Trabalhar com isso Você prefere ser Youtuber Do que ser Um desenvolvedor De jogos Você prefere Entre aspas Usar assim O produto já criado Você que eu falo Do que você Criar o seu próprio produto É Ah mas Fox Você está fazendo isso Não Eu tenho minha carreira fora Eu tenho os meus desejos Os meus anseios O que eu estou fazendo aqui É justamente o contrário É tentando trazer pra vocês Que isso é importante E não Apenas a pessoa Que está trazendo A pessoa que está trazendo Em segundo lugar Em primeiro lugar É o jogo Ponto final Entendeu? Então é isso O que eu sempre falo E continuarei falando Bom Mas vamos lá Reduz a duração Do carregamento Eu creio que é Ah sim Se a gente segurar Ele carrega Aqui Quando você Upa de nível Você ganha aquela Geminha azul No canto inferior direito Tá O ataque Pode reduzir O inimigo Aumenta a duração Pode ser atacado Esse aqui Ele é o central Então por exemplo Não Aqui é uma habilidade Não quer dizer Que todos Esses nódulos Né Ou módulos Vamos falar assim Esses módulos Abaixo Ou ligados A essa habilidade Sejam para essa habilidade Tá Então vamos lá Aumenta o nível máximo Da devoção Ao oculto Ataque Devoção Ao Devoção ao Reduz a duração De recarregamento Que eu ainda creio Que é disso aqui Né Melhoria de impacto Reduz os danos Sofridos Ao coletivo Com o inimigo Então viu Isso aqui já não é Da habilidade em si Mas são upgrades Né Ateja os seus inimigos Enquanto deslizas Eu creio Que nós estejamos Mais rápido Ah é Olha só Deixa eu ver Uma coisa Hum Interessante Interessante Então se a gente Segurar aqui Você vai usar Magia Bom Beleza Bom Então vamos Para o chefe Entendeu É assim pessoal Todos vocês Têm voz aqui Pode deixar As suas opiniões Falar assim Ah não Mas eu concordo Pode falar Vamos conversando Aí Isso aqui é um Boss É uma aranha Óbvio É Né É o que Cursed Shell Shell Cara isso aqui Me lembra tanto Do Donkey Kong Country 3 Opa Ah é né Tem o desvio Opa Ah mas Calma Como é que cura Ué Eu tinha curado Ah tá Pra cima Aí é fácil É na verdade Não é fácil Uou Quer dizer Não é difícil Né Não é fácil Ah Eu tô sem stamina Tá calma Faz tempo Que eu não gravo You burn You burn You burn You burn You burn Tá estranho Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Foi um carro Isso foi um pato O louco Pensei que era uma freada Mas apareceu um pato Na rua aqui Ah Xelob Ó então vamos ver Se ela levantar Ela ataca E se ela pular Bom Ela pula Interessante né Se ela pular Ela pula Obviamente Ela tem uma fase 2 Opa Espera carregar Opa Ah Rapaz Opa Opa Olha Olha Em minha defesa Eu me defendi Ah é Toma 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 Ok Ela ativou a fase 2 Não Ah Cara Cara Isso aqui me lembra muito Do Donkey Kong King Country 3 Oh Oh Calma Ah Mentira Isso aqui tá forte Eu nem tô vendo o dano Que isso aqui tá atirando Ah não Não vale a pena não Calma É pra cima né Isso É então né Uou Ê Pera Só um momentinho moça Só um momentinho Você pode me dar um momentinho Muito obrigado Ah mentira Correu Primeira Primeira De primeira De primeira Naquela lado valeu Naquela lado foi válida Aquela foi válida Oxe Caramba Fazer o que As coisas aqui Caramba Oxe Meu hein O povo presunçoso Chave da gema azul Tá Chave da Ah meu carinho Chave da gema azul Opa Ah Mas quem diria Olha só Um save No lugar do boss Mas beleza pessoal Então vou deixando esse jogo por aqui Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas Críticas Suggestões Compartilhadas Inscreção O canal Deixem nos comentários Deixem os comentários E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau